Deixar o coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela A capela do Brasil Mostra a tua força Brasil E amar o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Fala galera Beleza pessoal Thiagão na área Cara para trazer mais um episódio Aqui para vocês Do nosso tão Da nossa tão querida Master Liga com a seleção brasileira Beleza Pessoal Hoje iremos já fazer o jogo Das oitavas de final É só pra lembrar O capitão será o Paulinho Enfrentaremos uma grande seleção Como a do Camarões Pelas oitavas de final Claro Vamos para o lado mais fácil Mesmo perdendo para a Holanda Teremos Camarões Nas oitavas Poderíamos ter pegado Portugal Poderíamos nas quartas Pegar Croácia Croácia ou Itália Agora pegaremos Bolívia Ou Colômbia Então é um caminho mais fácil Para o Hexa Mas semifinal Já serão seleções Bem conhecidas Mundialmente Ok Vamos para o jogo então Com todo respeito ao Camarões Tentar ir bem E ganhar bem Tá bom Mas o importante É sair com a classificação É um grande desafio Velho Prepara o seu coração Com vocês Camarões e Brasil Aqui no Catar Meu amigo Com vocês Um hino brasileiro E aí E aí Com vocês, Ruína Nacional Brasileiro Será um grande jogo E cara, bola rolando Como eu sempre falo Ter muita calma Tocar a bola Pois temos jogadores de qualidades E não precisamos nunca ser individual É duas grandes seleções Camarões chegando nas oitavas Depois de um tempinho Então Camarões passou em primeiro ainda Desbancando Portugal De qualquer jeito, querendo ou não Estamos enfrentando uma seleção que passou em primeiro Nós passamos em segundo Mas é o Brasil E o Brasil sabe que um lado mais fácil é esse Primeiro chute brasileiro com Pedro E esse é o lado mais fácil Brasil ficaria no lado mais difícil Com Portugal, Croácia Itália Alemanha Muitas seleções Barras grossas E até nas oitavas Já seria uma seleção Conhecida mundialmente Do que Camarões Que é menos badalado Iremos dizer assim Ok pessoal? Bola em jogo Começou a emoção? Será um grande desafio brasileiro Começou o Mundial Já começou Mas agora é fase mata-mata E agora o pau come Olha, chega lá do Pedro Passou o Pedro Fez o corte Pedro Tocou mal E como sempre Eu nunca vou poder É... Falar sempre Narrar toda hora Quando o jogo não estiver tão emocionante Vocês vão curtir No efeito sonoro Se você puder deixar o gostei Já o like Não custa nada Velho Já pra ajudar o Tiagão E por essa vitória Que vamos tentar Fazer o possível Para continuar Nesta Copa Então já deixa o like E se inscreva-se no canal Vem Brasil com Jorge 15 minutos de jogo Jorge tenta cruzar Nicolo Tirou Vai dando empate Por enquanto O Brasil Tentando iniciar O jogo Jogar melhor Mas por enquanto Nada disso 20 minutos de jogo Grande jogo Entre Camarões e Brasil 0 a 0 Vem Brasil com o Neymar O Neymar tenta O Pedro achou Na esquerda O próprio Neymar Neymar vai na bola Vai cruzar Neymar Na hora da batida Quase Quase Que contra-ataque De Camarões Tenta vir Camarões Marquinhos Rodrigo Caio Tenta sair jogando Saiu jogando mal Rodrigo Caio É duas Grandes seleções Vem Camarões Rodrigo Caio Gigantesco Na zaga Vem Brasil Com o Malcom Olha a chance Da seleção brasileira Belo Corte Malcom Cortou Foi pra cima Do Banar E o Banar Não conseguiu O Brasil Tenta Paulinho Insiste São 30 minutos Iniciais O Brasil Vai empatando Com Camarões Nigé Nigé ali Não conseguiu Pegar a bola Rodrigo Caio Começa tudo De novo Começa Com Jorge Jorge Quer abrir O jogo Pra Marquinhos Que achou Marcelo Marcelo Levou um tapa Na cara Meu amigo Com certeza Levou um tapa Na cara Mas o juiz Não deu nada O Brasil Tenta E insiste E vem com isso Com Neymar Olha a chance Do gol Neymar Levou bem A bola Foi esperto E quase faz O gol brasileiro E ele mesmo Que cruza Ele mesmo Que chama o jogo Tirou a defesa Do Camarões Nigé Tem que ter Muita calma Pra sair Vitorioso Nunca É fácil Independentemente Da seleção Lógico O jogo Fica Também É Fica fácil Mas a seleção Que tá aqui Não quer sair Nenhuma Então Mas tem que Respeitar toda a seleção E ir pra cima De qualquer forma Olha a chance Do Coutinho Olha a chance Do gol brasileiro Coutinho Levou bem a bola Olha a chegada Do gol Tentou O corte Coutinho Não deu Vamos Chegando A marca De 40 minutos O Brasil Não pressionou Camarões Nesse primeiro tempo Talvez Será no segundo Olha a chegada Do Pedro Não conseguiu Dominar a bola O capitão Paulinho Já vai falando Ali pro Brasil Olha a chance Do gol Olha a chance Do gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Do gol É do Brasil Do Brasil Malcom 21 É o nome dele Rodrigo Caio Conseguiu roubar a bola Ali ó Bateu nele O Malcom dominou Chutou firme O destro Malcom Na verdade Ele é canhoto Ele chutou com a perna Pior dele E mete Pro fundo Do gol Camarões Zero Brasil Um O Brasil Inicia Com vitória É gol É gol Brasileiro Cara Tá de parabéns O Brasil Vai jogando Bem Não vai deixando O melhor ataque É a defesa E isso A defesa brasileira Tá muito bem E por isso O Brasil Quer fazer o segundo Gol Neymar tentou Infiltrar a bola Ali no meio Não conseguiu Camarões Não consegue Sair jogando É uma seleção Boa Tem que ter calma Tem estratégia Também Olha o continho Pegou Bolero Nunca bota No gol Outra boa oportunidade Pessoal Dessa vez foi do Jorge Primeiro tempo Vai acabando aqui Acabou o primeiro tempo Fim de partida Camarões Zero Brasil Vai começar o segundo Tempo Pessoal Quem dá a saída É a seleção brasileira Primeiro tempo Saiu Os jogadores De camarões E o Brasil Vai indo nessa É um grande jogo É um grande adversário Olha a chance Do Neymar Belo corte Do Neymar Meu amigo Bateu no Pedro Ai Neymar Cara Neymar É Não tá bem Na copa Só tem um golzinho Mas O importante É que os amigos Dele Dele Está conseguindo Fazer o jogo E sempre Tem que ir bem Na defesa Nigé Alisson Não falei O melhor ataque É a defesa Velho Ou a melhor defesa É o ataque também Porque tem que atacar E matar o jogo Porque O Camarões Quase faz o gol agora E vem Neymar Tocou Ganhou o escanteio O Alisson O Alisson Faz uma linda Defesa Que defesa Do Alisson A bola Voltou para o Marcelo Marcelo Dominou Bateu Para o gol Tirou a defesa Do Camarões O Brasil Insiste nela Samuel Etor Chutão Para a frente Do Etor Nigé Rodrigo Caio Tenta Olha a chegada Do Paulinho Gigante Rodrigo Caio O Brasil Leva com Jorge Jorge Olha a chegada Do Jorge Já passou Bolão Bolão Ali não Deu Etor Tenta O Brasil Vai conseguindo Um belo Resultado Cara Um cara Que parece Que não envelhece É Samuel Etor Tá nessa Copa de 2022 E deve ser a última Finalmente E vai caindo Para a seleção Brasileira Etor Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol De Camarões Gol de Etor Meu amigo A defesa brasileira Muito bem Muito bem composta E bateu no Rodrigo Caio Ela desvia no Rodrigo Caio E faz outra trajetória Uma trajetória melhor Para Samuel Etor O Camarões Empata o jogo O Camarões Sabe Do jogo Como que é O Brasil Sabe Da potência Que tá O Camarões Então tem tudo Para ser um jogaço E olha a chance Do Coutinho Cortou bem A bater Para o gol O Brasil Tá chutando bem O Brasil Tá chutando firme Quase faz outro gol O Brasil Dessa vez seria com o Coutinho Mas a bola não entrou Olha aí o Casemiro E essa chance boa Aí dos camaroneses É que tem que ter cuidado Casemiro tentou tocar Para frente Não deu Chegamos a marca De 65 minutos É o Camarões Tentando um resultado Melhor Pessoal Pessoal Mesmo com o gol Do Malcom Ele que irá sair Aí do jogo Ok Vai entrar O David Neres Jogador bom Que tem gol Nessa Copa E também vai entrar O Menino Jesus Tá bom Pessoal É um jogo difícil É Todos os jogos De Copa É difícil Só que nós pegamos Um mais fácil Mas mesmo assim Não está sendo fácil Todas as seleções Querem passar Toda Copa É assim Seleções que são campeões É difícil ver uma seleção Goleando todas as seleções Então vai ser um jogo difícil Pensei que seria mais fácil Mas vocês estão vendo Tá um jogo muito difícil Gabriel Jesus Para o Coutinho Coutinho tenta virar A partida para o Neymar Neymar passou Para o Marcelo Olha a chance Do gol do Marcelo Cortou bem Marcelo Bateu bem Mais uma chance Brasileira Desperdiçado E já tem cruzamento Do Neymar O Brasil tem que fazer O resultado De qualquer jeito Bana Atirou A bola vai voltar Para o Eto O Eto ganhou de cabeça Como sempre O Eto ganha Que drible Ali camarones Eto tentou E outro lançamento Outra chance ali Do camarões Alisson Eu falo cara É difícil Tirar a bola do Eto Eu não sei porquê Mas cadê o Neymar Então Cadê o Neymar Olha o Gabriel Jesus Tentando fazer o gol Não conseguiu Se está difícil Se o Eto Está jogando para caramba Está mostrando Seu futebol Cadê o Neymar Que é muito mais jovem Que o Eto Olha o Marcelo Passou para o Gabriel Jesus Chutão para frente Olha o camarões Tentando Tirou a defesa brasileira A bola sobrou de novo Marcelo roubou a bola Tem Neymar Tem Neymar na esquerda O Gabriel ali no meio O Gabriel Jesus tocou Passou David Neres Coutinho cortou Tocou para o David Neres Gol Do Brasil Do Brasil Um gol No aço de Neymar O toque do gol Filmei errado Aí o goleiro ficou com medo De sair Eu saio não Eu saio não David Neres chegou primeiro E faz o gol brasileiro As marcas de 75 minutos Brasil finalmente 2 Camarões 1 Era assim Eu queria um resultado largo Percebi que não é fácil Enfrentar nenhuma seleção Mas o Brasil tenta O Neymar tenta De novo o goleiro O Naná O Naná É o goleiro camaronês Que vai fazendo Um bom jogo Rodrigo cai O gigante Tirou de novo Vem Brasil O Neres Faz o gol brasileiro O Neymar Continua só com um golzinho Chance boa Do Gabriel Jesus De cabeça O Naná O Neymar Queria um golzinho Mas percebeu Que é difícil O Brasil Vai saindo Com uma vitória Muito importante Dois gols Dos dois Caras da mesma posição O primeiro fez Depois foi substituído O cara que fez o gol E o que entrou Fez o gol também E o Camarões Tenta Travou Marquinhos Pessoal Então velho Foi um jogo Sensacional O Brasil vai eliminando O Camarões Que ficou em primeiro Na fase de grupos Por dois a um Um jogo difícil Mesmo assim Com o Brasil Como muito mais seleção Tem que respeitar O adversário Gabriel Jesus É falta No Gabriel Jesus Falta pro Neymar Cobrar Neymar vai bater Vamos lá Neymar Neymar partiu Bateu Bateu na barreira David Neres Vai tentar ganhar De cabeça Chutão pra frente A bola voltou Pro Casemiro Cão bravo Casemiro Perdeu a bola Recupera o cão Gigante Casemiro Você é gigante Velho E o Brasil Vai conseguindo Um resultado Sensacional Chega nas quartas De finais E é um dos oito Melhores clubes Já do mundo Melhores clubes Não né Uma das oito Melhores seleções O Brasil Vai derrotando Camarões O Brasil Vai chegando Nas quartas O adversário Brasileiro Ainda é definido Mas sabemos Que é Bolívia Ou Colômbia É uma dessas duas Olha Chega lá do Marcelo Belo toca Olha o adianto Do gol brasileiro É do Neymar Belo corte do Neymar Que defesa Que lindo lance Do Neymar O juizão apitou Foram gols Bons Foi um jogo sensacional De um lado O Etoque Sai triste Ele que fez o gol Cara Não poderia ser Outro cara Camarones A fazer o gol Deles O Brasil Só deu Brasil O Brasil Mandou no jogo Só que Precisava Fazer gols E foi difícil Foi um camarão Muito bem Defensivamente E tinha um cara E tinha um cara Muito Muito bom E um cara Que tava Inspirado a jogar Samuel Oito Fazia a parede Tocava Fazia a parede Tocava de cabeça E pá Pum Fez um gol Fez um gol ainda E o Brasil França 4 a 0 Brasil 2 a 1 Bolívia 4 a 2 Teremos outra seleção Mais fraca Que a Colômbia Aí teremos outra seleção Mais fraca Nas quartas de finais Mas eu vou parar De falar isso Todas as seleções São fortes Pessoal Porque você viu Como foi difícil Fritar camarões Você pode olhar aqui Não tem uma goleada A única goleada Foi da França Por 4 a 0 Nos Estados Unidos Então não tem seleção Boba mais Vamos jogar Pra ganhar Mas é difícil Golear Tá bom Alemanha 3 a 1 Na Romênia A Espanha Ganhou de 4 a 2 No Marrocos Mas foi na prorrogação Empatou no tempo normal E na prorrogação Conseguiu fazer dois gols Holanda 3 Portugal 1 A Holanda Que caiu na nossa fase Na fase de grupos Continua na Copa Fez um bom resultado E Croácia 1 Itália 0 Croácia atual Vice-campeão do mundo Está nas quartas de finais Eliminando A tetracampeã mundial Ok? As quartas de finais Então será contra A Bolívia Argentina e França Nas quartas E na semi Saberemos quem será O nosso adversário Entre Argentina e França Se o Brasil passar Tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Para todos vocês Espero que vocês gostaram do vídeo Vamos continuar forte nessa Até a próxima Um forte abraço E foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho